A balade e o pessoal? É! É! É todo meu último nome? Ou então? Estou crescendo Olha meu perfil Eu sou o seu nome Isso é um período É para ele de fato O seu nome é impressionante Mas nunca Tomegar 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 Gênio Tá Lâmpada Então como é que é? Vou de uma garota E não, não posso fazer ninguém Isso é mais nada